E aí, pessoal? Hoje a gente vai falar de selim. Selim é super importante na hora que a gente fala de conforto e também de rendimento. Então, a MTB90 e a Shimano fez esse vídeo para você saber como escolher o selim ideal para você. Pessoal, então hoje a gente vai falar de selim. Quem vai comentar um pouco para a gente sobre cada modelo, qual que é o melhor para você, é o Cris. Cris, muito bem-vindo. E vamos lá esclarecer a dúvida do pessoal sobre o selim, que eu acho que é super importante. Sim. Bom, então uma coisa muito comum que acontece é, por exemplo, o ciclista escolher o selim devido ao amigo estar utilizando um selim que ele entende que é bom e nem sempre é assim que funciona. Ou mesmo se espelhar num atleta, exemplo assim, ah, esse selim é bom, não é assim que funciona. Então, dependendo do seu tipo de alongamento, dependendo do tamanho do seu quadril, eu vou explicar isso passo a passo para você conseguir escolher o seu selim ideal. E no caso a Pro, que é uma marca da Shimano, ela oferece a linha completa, desde o selim mais básico e dos diferentes tipos de selim, de acordo com a sua característica, você vai estar bem amparado com a marca Pro, com certeza, tem todos os modelos. Isso aí, então vamos começar pelo mais simples, né, Cris? Para o pessoal que está começando, vamos lá. Por exemplo, esse selim condor, você pode observar que ele tem dois desenhos diferentes, apesar de os dois serem condor, esse aqui tem um anatomic fit. Então, no caso, é para quem pilota um pouco mais, com a frente um pouco mais baixa, que você rotaciona o quadril e cria uma certa pressão no períneo, né, que é uma região entre as pernas, então pode causar uma certa dormência. Esse tipo de desenho anatômico alivia a pressão, tá? No caso, ele é mais básico, basicamente pelo material mesmo, né, então os trilhos são de cromolibdênio, tá? Mas diferente de outras marcas que você pode encontrar por aí, você pode ver que a base do selim, ela é muito bem acabada, né, o acabamento é em molde, então, no caso, o couro, ele não é colado ou mesmo grampeado, assim, como você pode encontrar por aí no mercado. Ele é bem fácil de limpar, que é interessante para o mountain bike e também para o speed, por que não, né, você pedalar na chuva, alguma coisa assim. A limpeza é bem fácil e, como eu disse, o selim, ele é de cromolibdênio, ele é super resistente, mas não é o mais leve do mercado, tá? Então, existem outros trilhos diferentes que eu vou mostrar para vocês aí. A principal diferença desses dois modelos é essa questão aqui do buraquinho no meio. Sim, seria o AF, né, o Anatomic Fit. Tá. Então, basicamente é isso, no caso, o modelo é o mesmo, é o Condor e ele possui, no caso, essa diferente característica aqui. No caso desses selim de entrada, que é de cromolibdênio, também a Pro vai estar oferecendo os modelos Griffon, Turnix e Falcon, tá? Ainda nesse tipo de selim de entrada, seria o cromolibdênio. Por que isso? Porque nem todo mundo tem o poder aquisitivo para adquirir um selim, por exemplo, um Turnix de carbono e tal, mas todo mundo tem, sim, uma característica diferente física, né? Então, a gente quer oferecer, no caso, todos os selims mais redondos, mais planos, de todas as características, também no selim de entrada, no cromolibdênio. E é importante a gente lembrar o pessoal de casa, por exemplo, ai, tô na dúvida, não sei se eu vou gostar de qual modelo, vou gostar mais. Tem selim que o pessoal pode testar, né, que vai passando pelas Shimano Service Center e aí o pessoal pode tirar a dúvida para saber, porque isso é uma coisa bem pessoal, como você disse, né, Cris? Sim, sim. Eu vou entrar no detalhe posteriormente para explicar para vocês como selecionar o selim correto, mas a gente tem, sim, esse programa, tá? As lojas Service Center, elas têm o selim azul, no caso, que é um selim de teste, então, primeiro você vai fazer um teste para descobrir qual é o seu selim e aí você vai poder utilizar o selim que é oferecido na Service Center para você realmente perceber se é o selim correto e, eventualmente, trocar por outro modelo. É isso aí. Então, vamos agora para o próximo modelo que você quer falar um pouquinho. Bom, então, eu vou iniciar agora para explicar para vocês como é que você faz a seleção do selim ideal, tá? A Pro oferece uma ferramenta chamada Settle Selector, né, em inglês, seria o seletor de selim e você pode encontrar no site mesmo da Pro, tá? Pro Bike Gear. Então, eu vou mostrar para vocês agora na tela como é que funciona. Bom, então, aqui, você entra no site www.probikegear.com Você pode selecionar aqui, no seu canto direito superior, a linguagem, tá? No caso, a gente escolheu aqui português. Tá. E aqui, na barra superior, existe um tópico chamado seletor de selim. Encontre o melhor selim para o seu estilo e prática. Iniciar o seletor de selim. Qual o seu estilo e prática? Estrada, BTT, seria bike todo terreno, né, mountain bike, ou TT ou triatlon. No caso, vamos escolher mountain bike, por exemplo. Qual o seu estilo? Seria XC, Enduro, Downhill ou E, mountain bike? Vamos escolher XC, por exemplo, que eu acho que é o maior público, né? No caso, homem ou mulher, vou selecionar homem. Qual a sua flexibilidade? Aqui, no caso, existem alguns testes, tá? Às vezes, bem simples. Por exemplo, se você ficar de pé e com a perna estendida e procurar colocar a mão no chão, se você conseguir colocar a mão no chão, por exemplo, já demonstra que você tem uma flexibilidade muito boa. Se você conseguir alcançar somente os joelhos, por exemplo, aí você não é muito flexível. Então, aqui, por exemplo, na minha característica, seria muito flexível. Qual a posição de ciclismo? Trail ou XC? Como selecionar isso, tá? XC é quem procura exercer uma velocidade maior, mais competitivo, a frente da bike é um pouco mais baixa. E Trail seria, por exemplo, uma bike com uma suspensão de 120, 140 ou mais, tá? Então, a frente acaba sendo maior. O que isso determina? Por exemplo, o corpo fica mais ereto, no caso do Trail, do que o XC, tá bom? Então, mesmo que seja XC, mas a pessoa usa a frente bastante alta, poderia selecionar o Trail aqui, ok? Eu vou colocar XC pra mim. Você sente dormência? Então, isso aqui já é um bom indicador, justamente naquilo que eu havia explicado, do anatomic fit, tá? No meu caso, eu não cito dormência. Tá. Então, aqui, o resultado, encontramos um selinho perfeito pra você. Existem várias soluções, no meu caso, tá? Então, o primeiro que apareceu foi o Falcon de carbono, o segundo foi o Falcon no aço inoxidável e também o selinho ternix em aço inoxidável, tá? Então, por que que saiu o Falcon aqui pra mim, por exemplo? Ele é um selinho mais plano e... por quê? Porque eu sou bastante flexível. Uma pessoa que tem pouca flexibilidade seria o Griffon, que ele é mais curvo. Vou mostrar pra vocês no detalhe depois. E aqui tem pra todos os bolsos, né? Então, por exemplo, esse primeiro selinho Falcon de carbono é o mais leve e, obviamente, ele é um pouco mais caro, por ser trilho de carbono. E, no caso do ternix, de aço inoxidável, ele já é um pouco mais em conta. Como eu havia comentado também, existe o ternix em cromolibdênio. Então, pra quem quer gastar bem menos, tem essa opção também. Tá. Tá bom? E esse SP aqui é mostrando as lojas que tem, não? Esse aqui não... Não, aí seria a posição esporte. Ah, tá. SP é a posição esporte. Tá, cada um vai ter a sua posição de acordo com... Exato. Com o que for colocar. Aí tem os detalhes do selinho aqui, explicando, certo? Inclusive o peso, como eu havia comentado, né? O selinho de 188 gramas. O segundo de 218 e o terceiro de 240 gramas. Tá. Tá bom? Eu vou explicar melhor agora, mostrando os selinhos pra vocês. Então, vamos lá. Mostrar os selinhos aqui pra vocês. Como eu havia comentado, existem basicamente esses três modelos aqui, que oferecem a solução pra todos os ciclistas, né? O Falcon é um selinho que você pode observar, ele é mais plano, tá? Ele é mais indicado pra quem tem bastante flexibilidade, tá? O ternix seria um meio termo, certo? Ele é um pouquinho curvo apenas e o griffon é bastante curvo. Esse aqui é pra quem tem pouca flexibilidade, tá? Qual que é o propósito dele ser bastante curvo? Ele vai conseguir fazer com que o ciclista fique sentado bem centralizado na bike. Ele evita que, pelo fato de você ter encurtamento no alongamento, muitas vezes a perna acaba puxando você pra fora do centro da bike. Então, o selinho sendo mais curvo, ele consegue manter você na posição correta. Tá certo? Esse selinho, por acaso, ó, ele tem um trilho de carbono. Então, isso é uma característica de todas as marcas, tá? Quando o selinho é de carbono, ele geralmente é de 7 milímetros por 9. E isso aqui é uma coisa que a gente tem que ter muita atenção, tá? Por exemplo, existem canotes que não são compatíveis com esse tipo de trilho. E no caso da Pro, a gente oferece tanto pra trilho metálico, né? De aço inox ou cromolibdene, como também de carbono. E você pode também, por exemplo, se você já tiver um canote pra aço, você consegue comprar apenas as abraçadeiras próprias pro carbono pra fazer um upgrade aí, posteriormente. Vou mostrar aqui o canote pra vocês. Por exemplo, esse aqui é um canote Koriak, tá? Então, aqui você tem a dimensão dele, é um 31.6 e ele é 20 milímetros de setback, tá? Alguém precisa colocar o selinho um pouquinho mais pra trás. Existe reto também, enfim, várias opções. Essa é a peça que eu falei. Então, no caso, esse aqui é um canote próprio pra usar o trilho metálico, tá? É de 7 por 7 milímetros, mas é possível você comprar numa loja Service Center, por exemplo, essa peça aqui pra trilho de 7 por 9, que seria um selinho, um trilho de carbono, tá bom? Cris, e outra novidade, assim, são as mulheres pedalando, né? A gente vê cada vez mais o número crescendo nas competições e nos passeios. Enfim, agora tem banco especial pras mulheres, né? E tem um motivo pra ser especial, assim, né? Tem, tem. Claro, a mulher, obviamente, ela tem o tipo físico diferente do homem, né? Então, o quadril, geralmente, é mais largo. Por exemplo, esse aqui é um selinho feminino. Então, a Pro, ela oferece de 132 milímetros a 144 a 152 milímetros. Geralmente, a mulher é 142 a 152. Geralmente, a maioria mesmo é 152. Por que isso? Porque a mulher, ela foi concebida pra parir, certo? Então, o quadril, realmente, normalmente, já é mais largo. Os ossinhos, né? Do whisky, o que é chamado, a distância é 152 milímetros. Como você pode perceber aqui, o selinho é mais largo, tá? Ele tem um indicativo aqui, feminino, símbolo feminino. E, geralmente, também, a ponta do selinho é um pouquinho mais larga. Vou fazer um comparativo aqui. Que é pra dar uma sustentação um pouquinho maior pra mulher, tá? Obviamente, os outros selins também atendem a mulher. Então, é por isso que existe esse teste pra ser feito, né? O seletor de selins e também os selins de teste, tá? Mas, se a mulher desejar um selinho feminino, existe, a Pro oferece essa solução. Bom, fiz o teste, já sei qual que é o selinho ideal pra mim. É muito importante, também, olhar como você vai colocar, né? A angulação do banco, porque isso faz diferença. E, também, mexe até no conforto e rendimento da pedalada, né? Total, é. Na verdade, bom, como vocês já devem saber, em outro capítulo a gente já falou do bike fitting, né? A Shimano oferece a solução de bike fitting e, é claro, todo esse banco de dados de pessoas que já fizeram o bike fitting mundialmente, né? Foi utilizado pra desenvolver os selins. E uma das coisas que o bike fitting recomenda é começar zerado, né? Então, você colocar um nível no selim pra começar a posicionar o selim em zero graus. Por exemplo, se você... Uma coisa que a gente pode observar muito é o pessoal usando, por exemplo, a ponta do selim pra frente. Pra mais alta, né? Perdão. Isso aqui causa dormência, com certeza. E, se por acaso, você deixar a frente do selim mais baixa, isso causa também uma... Você acaba saindo da posição que você deveria estar sentado e, também, você tem uma sobrecarga nos ombros, no braço. Então, é muito importante você garantir que tá a zero graus mesmo, assim. No caso, paralelo ao solo. Isso aí. Não, 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 não. Não, não, não. Bom, como vocês viram no vídeo agora, essa é a linha nova, é a linha Off-Road, tá? Seriam, basicamente, os selins que eu acabei de apresentar pra vocês. A gente tem todos os modelos, tá? Desde o Griffon, Turnix, Falcon. E a diferença dele, ele tem um desenho um pouco mais agressivo, tá? Justamente pro público de mountain bike. As laterais dele tem um reforço também, porque é muito comum no mountain bike você cair, o selim encostar no chão. É uma resistência maior pra não cortar o couro, no caso, né? E também, no caso, esse selim, por exemplo, ele é anatomic fit. Vocês podem observar o canal aqui. Ele simplesmente é... o tecido é fechado pra não sujar mesmo a roupa, tá? No caso, um spray de lama, não sujar a roupa, mas ele é anatomic fit, tá certo? Existe também o selim Vultur, que ele é mais pra e-bike, que é uma tendência, no caso, já na Europa e nos Estados Unidos, muito difundida. Tá começando aí no Brasil, né? Mas ele é um selim que é... por quê? É um selim pra e-bike, né? Que a gente fala... É um selim que você fica mais tempo sentado. Então, o mountain bike, normalmente, já tem mais EVA, que é uma espuma pra dar mais conforto. E no caso desse Vulture, seria um selim pra e-mountain bike, a pessoa fica mais tempo ainda sentado no selim, né? No caso da mountain bike com assistência elétrica. Bom, Cris, tava aqui olhando, sou apaixonada por sacolas, embalagens, e já tô apaixonada nessa aqui, essa caixinha. Mas tem um porquê, né? Dessa embalagem. Sim, é lógico. Por exemplo, pro logista, não só pro consumidor, mas também pro logista, uma apresentação, assim, como uma caixa dessa da Pro, realmente é um diferencial do produto, né? Então, na hora que você observar na loja, o Slat Wall, a Shimano, no caso, um service center, oferece um planograma, que é uma organização muito bem feita dos produtos, que facilita a escolha também do componente que o usuário final deseja, né? No caso também da embalagem, você pode observar aqui todas as informações do seletor de selim, por exemplo, se esse selim é voltado pra quem é mais flexível ou não, o tipo de pedalada, se é endurance, se é esportivo, e também aqui a dimensão, no caso a largura, né? Esse aqui, por exemplo, é 152 milímetros, tá? Então, todas as informações que você precisa do selim tá presente aqui na embalagem. Esse selim, por exemplo, é o Stealth. Então, é uma novidade, sim, já tá há um ou dois anos já no mercado, mas ele é um best-seller mundial, tá? Ele é um tipo de selim um pouquinho mais curto, ele é mais largo e mais curto, e a ponta dele é mais larga também. Qual que é o propósito inicial desse selim? É, pra quem utiliza a bike, por exemplo, uma road bike com a frente um pouco mais baixa, né? Mais área dinâmica. O que que acontece? O corpo fica bastante rotacionado pra frente, então a pressão no períneo, né? No meio das pernas é bem acentuada. Então, a pessoa que deseja ficar na ponta do selim, no caso, né? Bem com a mão no drop, bem agressivo, esse selim é muito apropriado, tá? Ele se torna uma postura que normalmente é desconfortável. Com esse selim você tem um conforto adicional, tá? É bem, o anatomic fit é bem acentuado aqui. Esse selim, no caso de carbono, é ultra leve, tá? Ele tá na casa de 160 gramas, coisa assim. E, enfim, existe outra cor também já, é o Limited. Ele tem um acabamento cromado. Tá? Bem bonito. É, basicamente é isso aí. Bom, pessoal, então esse foi o nosso episódio. A gente tentou esclarecer aqui com o Cris todas as dúvidas que surgem na hora de comprar o selim, de escolher o seu selim. Se você ainda tiver alguma dúvida, pode mandar pra gente, que a gente vai tentar responder, né, Cris? Sim, posso dar uma última dicasinha? Com certeza. Bom, pra quem é aficionado por peso, assim como eu, a Camila tava até observando aqui, né, Camila? Fiquei surpresa. Por exemplo, esse selim aqui, um selim Tânix, esse aqui é de 142 milímetros e o trilho de carbono. Esse selim pesa 150 gramas, gente. Então, é um selim que oferece conforto. Se você procurar no mercado um selim de 150 gramas, geralmente é aquele selim que judia, né? Esse selim não. Esse selim, realmente, ele é confortável, é testado e comprovado. Por mim mesmo, eu posso dizer que ele é confortável e leve. Tá certo? E a hora que eu cheguei aqui e peguei, eu não acreditei. Eu falei assim, gente, realmente muito leve aí, pra quem gosta de peso e também procura conforto. Então, eu acho que esse selim é uma boa opção. Isso aí. Um abraço, galera.